Olá, hoje nós vamos falar sobre atividade em altura. A semana que passou nós tivemos uma triste notícia do falecimento de Gugu Liberato, onde foi realizar uma atividade, caiu, bateu a cabeça, teve uma lesão tão séria que não pôde ser revertida pelos médicos. No Brasil acontecem muitas mortes de Gugu Liberato, só que você não fica sabendo, porque não é famoso e a mídia não divulga. Mas trabalhos em altura, normalmente quando tem alguma coisa que sai fora do controle, as lesões são graves. Quem vem assistindo meus vídeos já sabe disso. Eu tenho falado muito sobre os acidentes domésticos, aquilo que acontece em casa. Normalmente as lesões são muito sérias. Eu queria te dar algumas dicas, eu poderia discorrer aqui de várias maneiras, falando de trabalho em altura, das normas internacionais, das normas nacionais, no caso a NR35, NR18 e outras tantas que tratam desse tema. Eu queria te trazer algumas dicas de como você deve se comportar diante de um trabalho em altura que é tão perigoso. A primeira dica que eu te dou é não realize trabalho em altura, por dois motivos. Primeiro, que você não tem habilidade para realizar esse trabalho. E segundo, muitas vezes o seu preparo físico não está em dia. Segunda dica, se você for realizar, se você se sentir seguro para isso, utilize escadas ou plataformas. Se você for trabalhar em telhado, utilize sempre tábuas para manter a sua pisada, a mudança de passo sempre segura, para você não pisar no vazio. E caia de uma altura que possa te provocar lesões sérias e irreversíveis, como foi o caso do Gugu. Quarta dica, se você mesmo assim se sentir seguro para fazer, diante de tantas informações que a gente tem visto, utilize os equipamentos de proteção individual, que no caso para trabalhar em altura, o capacete é essencial. Se você estiver usando um óculos, também te ajuda muito. Luvas e um calçado bem preso ao pé, para te dar segurança no momento das movimentações. Cinto de segurança também é essencial, mas muitas vezes a pessoa prende esse cinto de segurança num ponto que não é seguro. Em casa a gente tem esse problema, né? Você não tem uma ancoragem segura para fazer isso. Mas caso você tenha, se amarra nos caibros do telhado, ou em um outro ponto que resista a uma queda. Mas nem sempre você vai ter um cinto de segurança disponível na sua casa. Isso não é comum. Então eu não vou me ater muito a isso. Nas empresas sim a gente utiliza. Mas em casa, a dica que eu quero te dar, você não vai ter um cinto. É contrato de um profissional habilitado em trabalhar em altura. Ele vai fazer isso aí muito rapidamente e vai livrar você de correr esse risco tão grande de sofrer uma lesão tão grave que não possa ser recuperado. Agora eu queria te mostrar um capacete. Olha só, que interessante. Esse aqui é um capacete para trabalho em altura. Ele é específico para isso. Eu tenho até acoplado nele aqui os protetores auriculares, tipo concha. Eu vou colocar ele só para você ver a fixação na cabeça. Você prende aqui a jugular, ajusta aqui a catraca na traseira e ele fica preso à sua cabeça. Então qualquer queda que você tenha, qualquer movimento brusco que você bata a cabeça em algo, ele vai com certeza amenizar essa pancada e você terá, se tiver alguma lesão, caso tenha, será muito menos agressiva do que se tivesse sem capacete. Então se você tiver de óculos, capacete, luvas e uma bota, isso já te ajuda na prevenção de riscos de queda. Segurança é assim que se faz e eu faço.